Música Plans para 2017 Terapia do Medo, esse filme que eu estou bem ansiosa para fazer e estou animada Eu faço gêmeas e... Gêmeas que jogam vôlei de praia Então a gente está fazendo uma preparação intensa Dessa coisa das gêmeas e do vôlei Estou toda quebrada, mas eu gosto Tem dois filmes que a gente ainda não sabe se vai rolar esse ano Talvez alguma coisa na Globo que também não está fechada Eu quero muito começar a mexer mais com música esse ano, de fato Sei lá, entrar num estúdio e ficar pirando Não sei exatamente como seria isso Ano passado eu não consegui me dedicar muito aos meus projetos sociais Esse ano eu quero... quero me dedicar mais Se Deus quiser eu vou ter mais tempo, eu quero dar prioridade mais para isso É... meus parceiros, meus projetos estão mais aqui perto de mim Então acho que isso pode me ajudar mais também As camisetas deram super certo E... a gente já está dando umas piradas aí A gente está criando outras ideias A gente tem algumas ideias um pouco loucas demais Que a gente fala no grupo e fala Caralho, essa ideia é incrível E depois, três dias depois a gente fala Vamos diminuir três tons dessa ideia Mas essa ideia existe Esse desejo existe Porque é muito legal poder compartilhar com as pessoas Ver as pessoas usando uma coisa que veio Sabe... de um conjunto de ideias Seu e das pessoas que você trabalha junto Que você gosta E que é sua equipe É muito legal porque é meio business Mas também é meio arte E parece que está todo mundo junto Na mesma coisa, assim Eu quero investir mais no site também Que de fato é um... 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 um meio pra mim Que... que se provou muito eficiente nos meus... nos objetivos que eu tinha Que... um deles era poder me comunicar de forma mais... mais clara Sobre quem eu era Sobre os meus... os meus gostos Os meus desejos De onde eu venho, pra onde eu quero ir Não sei muito bem pra onde eu quero ir Mas... isso também já ficou claro E isso é importante Então acessem o site Mandem recado Eu vejo os e-mails Eles me reencaminham vários e-mails É... a gente faz contato com algumas pessoas A gente recebe mensagens super interessantes Desenhos lindos É... considerações muito legais Críticas construtivas Ideias bacanas É... e a gente gosta dessa troca Isso é muito legal E as outras redes... as... as outras mídias, né? O Instagram, o Facebook, o Twitter Elas se retroalimentam Então... às vezes tem uma... uma coisinha no Instagram Que tem um pouco mais no Facebook E aí tem bem mais no site A minha equipe tá sempre ligada E... sempre que eu posso Eu faço um apanhado de tudo E dou uma direcionada nas coisas E tô gostando muito disso Então, por favor, acessem... tudo! E aí Obrigado.